Ainda aqui Goi lá fantasma Vi ainda não O JP Back Só o rapaz Segunda-feira O tempo está correndo As profecias dizem que Fimbulwinter leva ao Ragnarok A guerra está chegando Minha história não termina escondendo nessas cerdas Eu deveria estar lá Para descobrir quem eu sou, quem é Loki Ele é Eu não vou permitir que você escolha uma guerra com Deus Eu não quero mais lutar Eu só quero respira E se essas respirações lead a guerra com Asgard Talvez isso é o que Mãe quer Você não sabe o que Mãe quer Bem... Eu não reconheço aquela expressão em qualquer lugar O Odin O Odin tem as minhas que não tentamos considerar O que se tivesse alguém que nos ajudasse? Você quer dizer aqui? O antigo de guerra nesses lugares que está morto Bem, para um homem morto O Odin pareceu muito quente em ver que ele não foi encontrado Se ele está fora Nós temos que encontrar ele Venha O que? E todas as espadas são o que aconteceu com ele Estamos tentando parar o Ragnarok para ajudar as pessoas De qualquer forma, o que se a única maneira de fazer isso é a guerra? A guerra A guerra Não é a única maneira Deixe pensar como um pai por um momento e deixe pensar como um general Não! Você parece uma pessoa calma e razoável Você é uma pessoa calma e razoável Qualquer uma pessoa calma ou não está com um nylon Có momentos de crise O Pante não faz nada Porra o contra Calma 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 Você está vindo conosco? Você vai ter seus atos em breve. Bem, alguns deles. Você vai ter sua resposta em breve. É mesmo, regueira, velho. É a esposa do Locke essa daí? É Gaia, velho. Vamos botar para quebrar. Qual a idade dessa porra, né, velho? Os caras imedigados são diferentes. Cara, o God of War acho que vai ser massa, velho. Eu acho que vai ser do caralho. Eu acho massa a questão do God of War porque é uma parada muito diferente do... Esse aqui também vai ser legal pra caralho. É uma parada totalmente diferente porque é um homem, né, na gameplay, né? É um negócio diferente tipo um cara que não tem poucas palavras. Ele tem... Ele é um cara primitivo, um cara arcaico. E ele só fala, velho, acabou. E aí o foda é que vai ter um menino apurriando, velho, ó. Uh, 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 uh E ele, como um bom pai, como um ta ligado? Vai se fuder com a Bahia. É como um bom pai... Vai olhar assim pra ele e vai falar caralho... Eu não vou matar esta criança porque, infelizmente, ele é meu menino. Aí vai ficar naquela parada... Aquele corre, corre... Aquela resenha, aquela confusão... E é isso. Tchau.